Nossa, a Clarabot se quebrou, tem um cara bem embaixo dela Oi? Puta, tem um cara bem aí, tem um cara bem aí Aonde? Bem aqui embaixo Não, imbecil, não faz isso Sai, eu quero fazer isso também Cuida atrás, cuida atrás, cuida atrás Tá pra ver ou não? Vai Tá vendo, eu vou ter que gravar um vídeo de clipe Você foi o maior imbecil que eu já vi na minha vida